Olá galera, bem-vindo ao meu canal. Vamos resolver agora o problema 6.50. Foram apresentadas duas alternativas para o projeto de uma viga. Determine qual delas suportará um aumento de M igual a 150 kNm com a menor quantidade de tensão de flexão. Qual é essa tensão? Com que porcentagem ela é mais efetiva? Então pessoal, imagine uma viga e para o projeto dessa viga foram apresentadas duas alternativas para compor a seção transversal dessa viga. Alternativa A, nós temos aqui um perfil I e para a alma desse perfil será composta por duas chapas. A alma do perfil é esse elemento aqui, certo? Enquanto que na alternativa B, a nossa seção transversal, que é um perfil I também, as mesas são compostas por duas chapas. As mesas são esses elementos aqui. Nós temos a mesa superior, ou flange, e a mesa inferior. Então o problema quer saber qual dessas alternativas de seção transversal para esta viga vai gerar a menor quantidade de tensão de flexão, certo? Então como nós vamos calcular isso aí? Então nós temos duas alternativas de seções transversais. Todas essas seções são compostas por retângulos, certo? Então você já lembra a seção transversal, lembra o quê? Lembra o momento de inércia, ok? Então qual é o momento de inércia aí dessas seções? Nós temos que calcular os momentos de inércias de cada seção aí, certo? Então essa seção, perceba que ela é composta por retângulos. Então qual é o momento de inércia de um retângulo? Lá em estática, nós aprendemos que a fórmula é essa daqui, né? Então nós temos que B é a base desse retângulo, H seria a altura desse retângulo, o A é a área desse retângulo, e D, o que seria esse D? O D é a distância do centro de gravidade da seção transversal até o centro de gravidade do retângulo a ser analisado, ok? Então vamos aplicar essa fórmula aí para calcular o momento de inércia aí da seção transversal. Vamos começar pela alternativa A, certo? Então nós temos que o momento de inércia aqui em A, dessa seção aqui em A, será igual a quê? 2 vezes, por que eu estou multiplicando por 2? Porque nós estamos analisando esse retângulo aqui, ó. Vamos olhar para este retângulo aqui, ó, certo? Você não concorda que este retângulo é igual a este retângulo? Então eles são iguais, certo? Então eles vão ter momentos de inércias iguais. Então nós temos 2 vezes a base desse retângulo, né? Aplicando aqui na fórmula, quem é a base desse retângulo? É 200, 200 milímetros. Então nós temos 200 vezes a altura desse retângulo, né? Que é de 15 milímetros. Então está aqui, 15³ sobre 12. Mais a área. Qual é a área desse retângulo? É 200 vezes 15. Então está aqui, 200 vezes 15. Vezes o nosso D, né? O nosso D ao quadrado. Quem é o nosso D? Como eu falei, é a distância do centro de gravidade da seção, que é aqui no meio, né? Nós sabemos que o centro de gravidade aqui dessa seção é no meio, até o centro de gravidade do retângulo a ser analisado. Nós estamos analisando esse retângulo, o centro de gravidade dele está aqui no meio, né? Então nós temos a metade de 300 é o quê? 150. Nós temos 150 mais a metade de 15, que é 7,5. Então ficou 150 mais 7,5. Aí nós temos essa distância aqui, até o centro de gravidade do nosso retângulo, ok? Então vai dar 157,5 ao quadrado. Mas agora vamos analisar este retângulo aqui do meio, né? Então este retângulo do meio, na verdade são dois retângulos, mas vamos considerar que essas duas chapas aí formam um único retângulo, né? Então nós temos a base. Qual é a base desse retângulo? É 30 milímetros. Então 30 vezes a altura. A altura já está aqui, 300 milímetros ao cubo sobre 12. Então mais a área seria 30 vezes 300, vezes o D. Qual é a distância do centro de gravidade da seção ou centro de gravidade desse retângulo que nós estamos analisando, né? Que é esse retângulo aqui do meio. É zero. Por quê? Porque o centro de gravidade da nossa seção coincide com o centro de gravidade desse retângulo aí, né? Então será zero. Por isso que não aparece aqui o A nem o D ao quadrado, ok? Então resolvendo essa conta aí, nós vamos obter este valor aqui para o momento de inércia da seção transversal em A, ok? Se eu tenho agora o momento de inércia aí da seção transversal em A, agora eu consigo calcular a tensão de flexão nesta viga, né? Para esta alternativa de seção, ok? Então qual é a fórmula da tensão de flexão? Então nós temos que a tensão de flexão máxima, que é o que a gente quer, né? A tensão de flexão máxima seria igual a mc sobre i, certo? Então vamos substituir os valores aí. Então nós temos. Quem é o momento? Qual o momento aplicado aí nesta seção? Foi dado no problema. Está aqui, ó. 150 kN vezes metro. Só que nós temos que converter para newtons e para milímetros aí, certo? Por quê? Porque eu gosto de trabalhar com newtons e milímetros. Por quê? Porque aí no final, pessoal, a resposta já vai sair em megapascal. Não precisa ficar convertendo aí no final, ok? Então nós temos 150 vezes mil, né? Porque está aqui em kN, ou seja, vezes 10³, vezes mil novamente, que é 10³, para converter de metros para milímetros, que multiplica-se por mil, né? Por isso está aqui 10³, né? Então porque ficou 10³ vezes 10³, então ficou 10³, certo? Vezes o c. O que é esse c? O c, pessoal, é a distância, né? Do centro de gravidade até onde ocorre a tensão de flexão máxima. Onde ocorre a tensão de flexão máxima? Ocorre aqui, ó. A tensão de flexão máxima ocorre na última, na mesa superior, né? Essa face superior da mesa, ok? Então qual é a distância do centro de gravidade até a face superior? Essa distância máxima aí é de 165 milímetros, né? Por quê? Porque nós temos 150, né? Mais 15 milímetros, ok? Então, o c seria, só repetindo, a maior distância aí do centro de gravidade, a maior distância que ele pode atingir até onde se ocorre a tensão de flexão máxima. Onde a tensão de flexão é máxima? A tensão de flexão é máxima aqui na mesa superior, né? Certo? Então tá aqui 165 milímetros sobre o nosso momento de inércia. Então, resolvendo essa conta aí, nós vamos obter que a tensão de flexão máxima aí para a seção A será igual a 114,3 MPa. Beleza? Agora, vamos fazer a mesma coisa, só que agora com a seção em B. Então, vamos calcular o momento de inércia aí em B. Então, nós temos... Novamente, vamos analisar esse retângulo aqui de cima. Perceba que a nossa mesa é composta por duas chapas, né? Então, vamos considerar... Essas duas chapas formam um único retângulo. Então, qual é a base desse retângulo? A base é de 200. Então, tá aqui 200 vezes... Qual é a altura? A altura é de 30, né? Então, tá 30³ sobre 12 mais a área, que é 200 vezes 30, vezes... Qual é a distância? Lembrando que o D é a distância do centro de gravidade da seção até o centro de gravidade do retângulo que nós estamos analisando. Que esse retângulo aqui de cima... Qual é a distância? A distância é de 150, né? Mais 15, né? O centro de gravidade está aqui no meio, né? Tá? 165 milímetros. Então, tá aqui, ó. 165². Mas... Agora, vamos analisar este retângulo aqui do meio, né? A nossa alma. Então, nós temos... Qual é a base? É 15. 15 milímetros. Vezes a altura, que é de 300 ao cubo, sobre 12. Certo? E, novamente, nós não vamos aplicar o A vezes D ao quadrado, porque o centro de gravidade dessa seção coincide com o centro de gravidade do retângulo, né? Então, é o mesmo caso aqui da alternativa A. Então, resolvendo essa conta, nós vamos obter que o momento de inércia aí da seção em B é este valor aqui, né? Este valor grande aqui, ok? Agora, vamos calcular a tensão de flexão máxima para esta alternativa de seção. Então, nós temos a fórmula aí, né? Vamos substituir. Mesma coisa, 150 vezes 10⁶, Newton vezes metro, vezes o nosso C, né? Como eu falei, o C é a distância, né? Do centro de gravidade da peça até onde ocorre a tensão de flexão máxima aí da nossa seção. Que aqui é o máximo valor que ele pode atingir aqui, na face superior aqui da mesa, né? Então, essa distância máxima aqui que ele pode atingir o eixo neutro é de quanto? É 300 dividido por 2, 150 mais 30, né? Vai dar 180. Está aqui, ó. 180 milímetros sobre o momento de inércia que nós calculamos aqui. Então, isso aí vai dar igual a 74,7 megapascal, ok? Então, essa é a tensão de flexão máxima para a alternativa de seção em B. Aí, o problema ele pediu qual dessas seções aí vai gerar a menor quantidade de tensão de flexão. Está aqui, ó. Essa tensão, ela é menor, não é? Certo? E o problema quer saber também com que porcentagem ela é mais efetiva. Então, qual é a eficiência desse perfil, né? Vamos calcular, então, com que porcentagem. Então, nós temos que a eficiência desse perfil será igual a só subtrair essa tensão, né? Dessa tensão e dividir por essa tensão. Porque nós queremos saber com que porcentagem ela é mais efetiva. Então, multiplica-se por 100. Você pode aplicar aí também, pessoal, uma regra de 3, né? Vai dar a mesma coisa. Se você aplicar uma regrinha de 3 aqui, considerando essa daqui como sendo 100%, você vai perceber que essa aqui vai ultrapassar mais de 100% aí. Certo? Aí, subtrair as contas ao subtrair essas porcentagens, você vai chegar nesse resultado aqui. Ela será 53% mais efetiva em relação à alternativa A. Certo? Então, está aqui. Portanto, a sessão em B é 53% mais efetiva do que a alternativa A. Certo? Porque a sessão A. Portanto, o desempenho desse perfil aqui, pessoal, o desempenho desse perfil aqui para o nosso projeto é o melhor, né? O desempenho dele é o melhor possível. Está certo? Pois ele gera a menor tensão de flexão. Então, é isso. pessoal, se você gostou da resolução, comenta aí o que você achou dessa resolução, compartilha, deixa o seu gostei, né? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final e até a próxima resolução.